Você pode revirar um mundo que não vai achar ninguém melhor que eu Coração está em volta à cabeça, não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo uma cena louca, ciúme de terror Sinto que também está sofrendo a mesma saudade e o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama, eu duvido o calor da sua cama Eu duvido que seus sonhos não chamam por mim Acredito que a paixão não morreu, acredito Seu desejo só eu acredito Toda briga de amor é assim Eu duvido que você não me ama, eu duvido o calor da sua cama, eu duvido E seus sonhos não chamam por mim Acredito que a paixão não morreu, acredito Seu desejo só eu acredito Toda briga de amor é assim Você não tem viva, than Pacino, a casa só eu acredito Seu desejo só eu acredito Você não tem vaya com proteção Toda briga de amor é assim Se estou com proteção